Como divulgámos nestas últimas semanas, deu início o dia 4 de abril, mais um fim de semana esperado com ansiedade por milhares de imigrantes radicados em Paris e arredores, o maior evento do mundo de imigrantes portugueses. A famosa Festa-Feira de Nanterre, já na sua 11ª edição, promete um fim de semana com muita animação, folclore, convívio, a gastronomia de excelência que se pode degustar dentro do recinto da feira e os produtos vindos diretamente de Portugal, que os imigrantes tanto apreciam. A TV Barroso marcou presença como tem vindo a acontecer nestes últimos anos, que vem assim mostrar um pouco do que se pode fazer, ver e degustar durante um fim de semana inesquecível para todos aqueles que aqui passam. Neste dia de abertura, o Fado é rei, paralelamente com a ceia de excelência servida pela equipa de Arcop. O recém-reeleito presidente de Mare de Nanterre fala da importância deste evento, tanto pela forma como tem crescido, assim como pelo valor que este convívio permita, com a troca de informações e divulgação de produtos. Para toda a região de Paris, é a maior grande manifestação que ressemble a comunidade portuguesa, com todos os produtos do terroir e, em mesmo tempo, todas as tradições. Nós, estamos muito felizes de que este evento seja ná na Nanterre, e que, progressivamente, o seja devenu este grande carrefour de l'échange entre Portugal e a França. Mas Nanterre é uma terra de migrantes, é uma cidade que foi fabricada por os migrantes, e não podíamos que se encontrar entre Portugal e a França. E, realmente, Nanterre é uma cidade que é muito fiel de se enriquecer de todos esses aportes culturais. Eu estou muito feliz de que Nanterre descubra que há de grandes vins blancos e de grandes vins rouges no Portugal, e que tentamos dar à França essa conhecimento do Portugal. Patrick Jarrê dá-nos a conhecer o seu desejo de realizar em Nanterre o maior encontro da cultura portuguesa nos próximos anos. Talvez, com os nossos amigos portugueses de Nanterre, da Associação Arcop, seus benefícios, talvez, com outras cidades de Portugal, todas as que vêm hoje, mas talvez de outras cidades, de outra grande cidade de Portugal, talvez, que desejamos realizar em Nanterre na arena que está se construindo em Nanterre, ao pé da defesa, talvez, que realizaremos o maior encontro da cultura portuguesa na Europa, e, bem, eu serei muito feliz. Pedro Lurti, consul de Portugal em Paris, confere à Arcop e a todos os participantes um grande mérito, pois os produtos apresentados na feira são de reconhecida qualidade. Esta é uma iniciativa com muito mérito, da Arcop, aqui em Nanterre. É o décimo primeiro ano que temos a feira de produtos tradicionais, gastronómicos e de artesanato aqui portugueses em Nanterre. É uma feira onde eu tenho um prazer particular em vir, porque temos a representação de vários produtos gastronómicos portugueses de grande qualidade, com standes muito bem apresentados, e que, durante este fim de semana, recebem milhares de pessoas portugueses e franceses aqui em Nanterre. É uma mostra, por isso, de produtos portugueses de grande qualidade e uma mostra que difunde a gastronómia portuguesa. E, por isso, é com um grande prazer que eu venho aqui apoiar a Arcop e esta iniciativa, que já vai no seu décimo primeiro aniversário, como eu digo, e que eu julgo, pela dinâmica que tem, se vai continuar a desenvolver nos próximos anos. A economia portuguesa é importante, estas iniciativas são importantes. Eu recordo que é com a França que Portugal tem a balança comercial mais positiva com todos os outros países. Ou seja, é com a França que as nossas trocas são mais positivas ao nosso país. Vendemos muito a França. E uma das razões pelas quais vendemos muito e exportamos muito para a França é, obviamente, a nossa comunidade. E um dos exemplos é aqui em Non-Terre, são estes produtos de qualidade, produtos tradicionais, produtos gastronómicos. E estas feiras contribuem para esse desenvolvimento. Não é por acaso que isto acontece. É porque, de facto, temos muitas pessoas, inclusive na nossa comunidade aqui em França, que promovem os nossos produtos através destas feiras. E também queria já agora destacar o papel dos nossos autarcas, que estão presentes em grande número aqui na feira de Non-Terre, dos produtos portugueses. Presidentes de Câmara, vereadores de várias vilas e cidades portuguesas, que têm um papel de ligação à nossa comunidade muito importante e também um papel de promoção dos nossos produtos muito importante. O Presidente da Câmara Municipal de Ponta Barca diz acreditar no Sertama, pois este é o oitavo ano consecutivo que participam e que orgulhosamente apresentam os seus produtos e a sua terra. Bom, este é já o oitavo ano consecutivo que o município de Ponta Barca se faz representar nesta feira de Non-Terre. Apresentamos aquilo que temos de melhor ao nível da nossa gastronomia, dos nossos fumeiros, dos nossos vinhos, os vinhos verdes de Ponta Barca, como toda a gente sabe, é um vinho de referência, os nossos doces, o nosso artesanato. E estamos aqui nesta grande festa da diáspora, junto da comunidade portuguesa em Non-Terre, aqui na região de Paraíso. Esta é a maior festa, como toda a gente sabe, e cá estamos com muito gosto a convite de dar copo. Nuno Brás veio pela primeira vez em representação de Cabeceiras de Basto e diz saber que na estreia vai ter de ganhar o seu espaço na feira, mas acredita que vai ser uma experiência positiva. É uma nova experiência, as primeiras impressões são boas, sabemos que não é fácil cativar clientes quando é a primeira vez, quando toda a gente já tem os seus próprios clientes e as pessoas estão habituadas a comprar noutros estantes, sabemos que não é fácil, mas para já estamos contentes. Diz ao microfone da TV Barroso, com entusiasmo, o que se pode encontrar no seu stand. Nós viemos representar a nossa Câmara, a nossa região de Basto, trouxemos os licores, o mel, o vinho e trouxemos os enchidos, que são parte importante da região de Basto, viemos promocionar a Feira do Fumeiro, que é uma das maiores festas do Conselho de Cabeceiras de Basto. Vassal D'Abreu sublina a importância dos produtos apresentados, como também do seu Conselho, pertencer à Reserva da Biosfera da Unesco. Aquilo que nós queremos é mostrar o que melhor se faz e temos na nossa região. Nós, como sabe, assim como Montalegre, fazemos parte do Parque Nacional da Peneda-Jarês, somos Reserva da Biosfera, e muitas vezes as pessoas não ligam muito a isso, mas nós somos Reserva da Biosfera, assim declarados pela Unesco, e temos produção muito boa, como toda a gente sabe, ao nível do fumeiro, ao nível dos vinhos, como já referi. Somos uma região turística da excelência, e aquilo que nós pretendemos, como disse, é mostrar aquilo que temos, para as pessoas nos visitarem, para irem a Portugal, mais do que aquilo que aqui se vende, é promover a nossa região, promover aquilo que temos de bom. O futuro a Deus pertence, para o ano, se Deus quiser, cá estaremos de novo. Jorge Ferreira, diretor central do BPI, fala do que se vê na feira, considerando ser uma boa mostra do melhor que está em Portugal. Para nós é uma surpresa muito positiva, aquilo que constatamos aqui, esta ligação direta de Portugal com a comunidade portuguesa residente aqui em França, e um sertão com muita pujança, e com uma presença muito interessante daquilo que melhor se faz em Portugal, e nomeadamente no norte e centro de Portugal, o que nos apraz muito registar esta deslocação aqui em França, e é um país que tão bem sabe acolher os portugueses, e onde os portugueses são tão bem reconhecidos. Também este reforça a importância das relações entre os dois países, com especial atenção para as relações comerciais. Achamos que é o contacto de uma realidade económica com um mercado muito importante, o mercado francês é um mercado muito relevante, e que certamente é uma forma de escoar os produtos que são produzidos em Portugal, e produtos de qualidade que podem chegar não só à comunidade portuguesa, que reside aqui em França, mas também à comunidade francesa, que seguramente apreciará a qualidade dos nossos produtos, que continuam a ser muito tradicionais e muito genuinos. Lina dos Santos, uma imigrante de Montalegrense em França, voltou a marcar a presença, e mostra a sua satisfação em ter, tão perto de casa, uma oportunidade de matar saudades das pessoas e dos produtos portugueses. Tudo muito bem, mais um ano, viemos matar saudades, os fados, comer, tudo muito bem, impecável e muito matar saudades desta gente toda. E um grande beijinho a vocês todas, Maria José, Amélia e João Luís e a toda a família. Um beijinho para Montalegre. Temos este fim de semana o maior evento do mundo da imigração portuguesa com o Cunho da Arcop, a 11ª edição da famosa Festa-Feira de Nanterre. Um fim de semana bem português, com o folclore português, muita comida e bebida lusitana, e a boa música portuguesa sempre presente. A moita boa noite, senhoras, senhoras, lá na minha terra há bons cantadores, há bons cantadores, boas cantadeiras, charas cantadas, canto as solteiras, canto as solteiras, cantigas de amor. Canto que chora, canto que chora, oh, esta minha calma, fiar-te nos homens, sacra do diálogo, lecra-me e a louco, esta minha calma, fiar-te nos homens, na hora do fango. Muito obrigada. Até já.